Veja bem, conta seu nome. Gislaine, Gislaine. Veja bem, Gislaine, eu quando entrei na Polícia Militar, nós vivemos de escolha. Eu escolhi a extinta Guarda Civil, com a unificação vim para a Polícia Militar e fui direto para o trânsito. No trânsito a minha maior preocupação sempre foi o pedestre. E queria com que os pedestres aguardassem a sua vez na calçada e não atravessassem a rua no meio dos veículos para com que ele não colocasse a sua vida em perigo. Então eu consegui os meus objetivos. Os pedestres ficavam na calçada e os veículos fora da faixa de pedestres. Naquele cruzamento passavam 1 milhão e 200 mil pessoas por dia. Nunca fiz nenhuma multa e graças a Deus os pedestres aguardavam a sua vez de atravessar a rua na calçada. Naquele cruzamento. O único cruzamento de São Paulo que tinha mão e contramão para os pedestres. E digo para você que os pedestres foram os meus maiores aliados. Inclusive eles estão pedindo hoje para fazer uma estátua minha na frente do mapa. Que legal! É muita emoção em cima de emoção. E o que mudou de lá para cá? O que mudou é que não há um respeito por parte de motorista e por parte dos pedestres também. Porque é muito difícil e duro para uma família um pedestre sair de casa sã e salvo e voltar a mutilar. Então aproveito essa oportunidade e agradecer a você pela oportunidade. E deixar uma mensagem para o pedestre. Se ao atravessar a rua e você tiver pressa, lembre-se que a pressa sempre desistirá. Mas a mesma pressa para com que você deixe de desistir. Atravesse a rua com muita atenção e cautela. E viva a vida ao lado dos seus familiares e amigos. E agora o senhor está contando tudo isso. E um livro, é isso? Conta tudo o livro. Esse livro aí, os pedestres pediam para mim fazer um livro. O escritor, o Geraldo Nunes, que me propôs contar a minha história. Conta a minha história desde a minha infância até agora na Polícia Militar. E como disse para você, assim como os pedestres pediram para fazer o livro, estão pedindo para fazer uma estátua minha lá na frente do mapa. É isso aí, professor Guarda-Luizinho. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a você. O senhor é um professor no trânsito para a gente, né? Eu apenas trabalhei. Os pedestres é que contam a minha história. Assim como você. O Mari Gildo, agradecer ao Mari Gildo por essa receptividade que eu estou tendo aqui. A Associação dos Policiais Militares do Estado de São Paulo. Obrigado.